Consumidores que querem conhecer a fundo seus direitos podem fazer até amanhã inscrição no curso virtual para jovem consumidor. São alas de educação financeira, consumo sustentável, internet e redes sociais. Tudo de graça. As inscrições devem ser feitas nos PROCONs de cada estado e do Distrito Federal. O curso será entre 18 de setembro e 6 de novembro.